Hello, kids! Are we going to our second class? Yes! Today is Tuesday, March 24th, ok? This class is from Tuesday, March 24th. Esta aula é a segunda aula, né? Nossa videoaula, que é da terça-feira, 24 de março, ok? Ok? On this page 22, 22, you will continue to study about family members, ok? Nesta página 22, vocês vão continuar a estudar o vocabulário de membros da família, ok? Ok? You have a picture of grandma and a picture of grandpa. First, you trace the grandma and trace the grandpa. Then, you draw and color here, draw and color carefully your grandma. And here, draw and color carefully your grandpa, ok? Primeiro, vocês vão fazer tracejar, né? Cobrir os tracinhos, os pontilhados da grandma. E aqui, vocês vão desenhar e pintar com capricho, do jeito que vocês souberem. A grandma, que é a vovó, após tracejar, trace, tracejar os pontilhados do grandpa, vovô. And here, draw and color carefully your grandpa. Vocês vão desenhar e pintar com capricho, do jeitinho que vocês souberem também, o vovô, ok? Don't forget, you have a review activity about colors. Não esqueçam que vocês têm na folhinha uma atividade de revisão sobre as cores. You color carefully according to the colors, the lollipops. This lollipop in blue, this in yellow and this in red, ok? Esta atividade de revisão sobre as cores, vocês vão pintar os pirulitos de acordo com as cores. Este pirulito de blue, azul. Este de yellow, amarelo. E este de vermelho, red, ok? That's it, guys! See you next week! Study and take care. Prevencial always, ok? Vejo vocês na próxima semana. Estudem, se cuidem e prevenção sempre. Kisses!